Bom, gente, eu vou falar nesse vídeo aqui se é verdade que o Nubank usa a meditação antes das reuniões. Esse é um fato curioso e eu pesquisei bastante para falar, para montar esse vídeo para você. Bom, antes de falar desse assunto, eu gostaria de pedir aqui o teu comentário, a tua curtida nesse vídeo, para que a gente possa realmente ter um feedback de que você gostou do assunto e que quer ouvir mais sobre isso. Bom, se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver várias coisas sobre meditação ligada ao Nubank. Então, essa sim é uma prática realizada dentro do Nubank. A gente não sabe ao certo aqui exatamente quando isso acontece, se isso acontece em toda reunião, mas a gente sabe que muitas vezes o Nubank está usando isso e, inclusive, tem áreas de meditação para os funcionários, etc. Não sei também como é que isso está dentro da pandemia, mas o que a gente sabe é que o Nubank tem realmente uma ligação grande com meditação e que ele está usando isso dentro das operações, junto com os funcionários e junto também das reuniões. Ora, se você sabe, a meditação é aquele momento em que a gente para, respira um pouco e traz o senso de presença. Um dos momentos fundamentais é entender que o passado já foi e o futuro ainda virá. E, dependendo da decisão que você toma hoje, o futuro pode ser diferente. Então, existem N possibilidades. Um eu não posso mudar, o outro eu posso mudar, mas ele depende do presente. Então, a única coisa que eu posso fazer é me focar no agora. Então, a meditação ajuda a tirar a depressão, que é aquele foco no passado, em coisas que eu não posso mudar. E, se eu não posso mudar, eu me deprimo. E também da ansiedade, que é olhar para frente e perceber que o que existe lá eu não tenho como mexer. Mas, se eu fizer hoje o que eu preciso fazer, provavelmente eu consigo direcionar o caminho para onde eu quero ir. Então, a meditação é aquele momento em que você vai trazer o senso de presença, observar realmente o que você precisa fazer e decidir qual é o próximo passo. Dito isso, não só o Nubank, mas você também deveria usar a meditação aí ao teu favor e começar devagar, simplesmente trazendo esse senso de respiração profunda, de foco no agora. Se você tem dificuldade para fechar o olho, focar num ponto específico lá, ficar um tempo direcionando o teu olhar para aquele ponto, para elementos que estão em volta dele, vão te trazer esse ar de presença. Com o tempo, você pode, cultivando a respiração profunda, a respiração pela boca, você pode trazer esse relaxamento maior e ter uma qualidade em tudo que você for fazer muito maior. Isso porque essa simples prática vai te trazer concentração, vai te trazer foco, e com isso o resultado que você vai fazer tende a ser melhor. Espero ter contribuído e te vejo aqui no próximo vídeo.